já peguei a manha peguei a manha sei que vai sair na lista primeiro ah Diego Guerra o cara dos tutoriais boa man vou fechar aqui que eu já peguei a manha peguei a manha do gi da manobra só dali mano peguei as minhas coisas e eu pra parte de pôr tá dentro do meu coração hein o bicho a mulher vai render hoje vai aprender aqui 360 flips eu conto contigo hein o pop tá estralando cheipão da cebiseira para rolar o 360 flip eu conto contigo que mora dentro do meu coração é o bicho e nós garrafa d'água não pode faltar no rolê velhinha pro corrimento Vou levar um rolamentinho Um rolamentinho de skate Vou levar também Caso estourar o rolamento Caso já tenha outro rolamento reserva Rolamentinho o guerreiro tem que ter O rolamentinho reserva é o principal do rolê Tá aqui dentro Agora sim, água, vela e rolamento Falta só minha chave Eu vou pegar a chave ali e já é Parte o rolê Aqui tá minha chave A pista tá meio úmida Tá ruim de andar Tá molhada Mel Tá bem de boa Tá calorão, meu irmão Tô pra tomar uma água Será que ele tem água? Ô, mano Ô, mano Ô, chega aí Ô, cara, tô morrendo de sede Não tem mais água ali pra mim tomar Não tem mais água Puxa, deixa uma garrafinha de água aí Tá trincando? Aí você tá trincando Nossa, tô morrendo de sede Calorão, né Tá trincando, meu irmão? Só dá o alheio Vou lá tentar meu 360 da frente Ô, tô morrendo Mas tá quase saindo Viu os tutorial? Pesado Ah, mas ele é bom Tchau, tchau Música 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 Pau, mano Pau, vai tomar no cu, cara Toma água toda, louco Ah, não, né Aí é falta de consideração com o cara Pra se fuder, mano Não, não, fala Ah, mano, rolamento ruim Ô, mano Ô, mano, chega aí O que, mano? Pau, tem rolamento que tá ruim, cara Não tem rolamento ali pra me apoiar Tem, tem rolamento ruim, mano Me apoia ali Apoio Só pra me dar um rolezinho, mano Esse rolamento que tá Tá travando, tá ligado Impress, impresso, bom Ai, până, ambele-se, mamã Ô, mano, aí tu bota, hein, te sapi-te-o, vai Sabe, né, que sim Ô, valeu, mãe Pode ir Pode ir Pode ir Tentar mandar um rolezinho no corrimelo Vê nem se consegue Passar uma velhinha no corrimelo Agora eu vou levar um dele Bora Ô, mãe, não vai apresentar aqui, né Porque esse é da Stop Já eres E aí, mano, deu certo rolamento? Vê, mano, é uma velhinha no corrimelo E aí, mano, deu certo rolamento? Vê, mãe, ô, tá bem melhor Tá Tá Vê, mãe, ô, tá bem melhor 360, Felipe É, vou mandar um 360, vou tentar, mano Tava vendo o tutorial do 360, tá ligado Diogo Guerra Rei dos tutoriais, né Aí eu vou mandar um 360, tentar, né Mas o meu parafuso de base tá frouxo Vou botar essa chavezinha lá em cima, lá, mano Vou tentar, né Vou tentar um aqui, já vou lá apertar as bases Pra mandar a 3 Oh, vai sair, mano, vai sair Vai sair, né Vai sair, né Se tá frouxo Se tá mais Oh, tá girando Quase Vou apertar as bases Oh, mano Oh, tô morto Louco tombão, hein, mano Pois é, mano Bota tombo, né Vou apertar minhas, minhas coisas de base aqui Oh Oh, mano Oi Eu não vi a chavezinha que tava aqui Chave Felipe pra isso aqui Pra me apertar as bases do trem Não vi Será que eu deixei em casa? Não caiu pra lá pra cá Não, não, não Não, não, não Será que eu deixei em casa? Não, não, não Não vai dar de apertar as bases Não vai dar de apertar as bases, mano Que bom Onde é que vai, mano? Olha esse raio Oh, beleza, mano Pá Que merda, mano Não vai dar de apertar as bases Eu não lembro, mano Será que eu deixei em casa? Não lembro se eu deixei em casa Ah, que dor de barriga Ah, porque eu não fui no banheiro antes, cara Ai, ai, ai Ay, ai, ai Ah, ai, ai machuquei? torcido olha que merda né mano, torcer o pé é foda né é foda torcer o pé ah mano eu acho que eu já cori ninho meu rolamento mano ah mano tu vai deixar ele pra casa de pé torcido cara, sem rolamento, sem skate precisa de skate, amanhã eu te trago tá, amanhã me traz aí mas traz mano traz aí mano, o preço do rolamento o rolamento tá ruim, tá ligado? amanhã eu trago beleza quase mano o mano vazou, levou meu rolamento nunca mais né, não pode esquecer o rolamento meu rolamento quase estourando já fiquei sem rolamento vou mandar mais um 360 flip agora vou parar também o rolamento quase estourando já tenta, vamos ver se vai sair agora na base mano agora eu vou acertar já que ele vazou com meu rolamento meu rolamento tá quase estourando vou acertar 360 flip e vou vazar mano tenta acertar né, vamos ver ah mano ok carенно caramba estou morto saca meu joelho can carbild torci meu pei e machuquei o velho Tá aqui sabendo Eu vou vazar outro dia, eu vim aí tentar O meu rolamento tá estourado Tá quase estourando Eu vou vazar Mas eu vou encontrar ele aqui na pista ainda Tomara que ele devolve o meu rolamento Só o único que eu tenho Tô morto Tô morto Tô morto Tô morto Vou comer pra até minha água Tomou toda a água Tá morto O cara morre do carro Salve Maroteixo Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de arrebentar o like É muito importante o like Dá like e verifica se o like ficou Porque o YouTube tá tirando like Assista até o final o vídeo Pro like valer também Tenta assistir até o final Nossa tem um barulho de maquita Mas não dá nada Tenta assistir até o final o vídeo Dá like Se o like ficar Vocês me chamam lá no Insta Bate um print da tela E me manda no Insta Se o like ficou Se tu assistiu até o final E deu like e não ficou Me manda lá também Pra nós dar uma olhada Nisso daí O que tá acontecendo com o YouTube Por enquanto ele não desativou Nossos comentários ainda Tá dando de comentário Então comenta muito aí Enquanto dá né mano Porque daqui a pouco ele desativa também Né Gabriel Lembrando rapaziada Que o site da CB Tá sempre em promo lá Shape Maple Em promo Entra lá Dependendo do lugar onde você mora O frete é grátis Então entra no site Tá aqui na descrição do site Use nosso cupom WBlack E garanta aquele Shapeão Maple Ou shape da CB também Shapeão CB Shape irado mano Muito bom Pop Estralando Top mesmo Então entra no site aí E adquira E use nosso cupom Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Segue o Gabriel lá no Instagram Segue eu no Instagram também E até o próximo vídeo Marotado Marotation cara Marotation 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 Marotation